Fala meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork for Matico. Em primeiro lugar me desculpe pelo eco, estou em um local fechado aqui e eu resolvi fazer esse vídeo curto e rápido para vocês entenderem o que a infiltração pode fazer com os ambientes aí, sejam eles internos ou externos. Segundo a minha cliente, esse problema aqui que vocês estão vendo aí, já se arrasta há muitos anos. Segundo ela, até tem aí os áudios que foram enviados através do aplicativo do WhatsApp, que já passaram por aqui, diversos, eu vou abrir aspas, profissionais, onde cada um falava uma coisa, chamou o calheiro, chamou o pessoal que trabalha o pedreiro, enfim, e chegou até a amenizar a situação, porém nunca resolveu, mas eu já descobri por que isso está acontecendo, tá? Nós temos aqui um telhadinho por lá de cá, eu até filmei esse tempo atrás, publiquei no canal a situação que foi feito esse telhado aí, né? Não é um telhado, viu? Infelizmente aí fizeram um serviço que eu não vou nem falar que é amador, né? Um trabalho completamente feito de forma errada. E temos uma laje aqui da garagem e está infiltrando e vindo para cá, né? Trocou o calho, chamou o pessoal vem aqui e nunca resolveu. Ela falou, Paula, eu não sei não, se eu vou ter que descascar essa parte e refazer. Eu falei, a primeira coisa, vamos avaliar a situação. Bom, aí eu vim aqui até abrir a janela para entrar uma ventilaçãozinha aqui, aí eu resolvi fazer isso daqui, presta atenção. Vocês ouviram aí? Mais uma vez. Bom, infelizmente, isso aí vai ter que remover toda, essa parte todinha. Por quê? Porque a água vai batendo, ela vai entrando, né? Entre o reboco, né? E a parede, e ela vai fazendo o quê? Ela vai, de certa forma, apodrecendo isso daí. Imagina, ela falou, foi anos isso aqui acontecendo, né? E só que agora, como está chovendo muito para a nossa região aqui, talvez seja em todo o país nosso, né? E não teve como desmanchar esse telhado. Estou fazendo um outro trabalho ali também que está sendo feito devagar por conta do tempo, né? O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos consertar esse telhado, também vou até mostrar para vocês quando for fazer o serviço e, possivelmente, vou combinar com ela para a gente poder consertar essa parte de cima. Essa parte de baixo também aqui é em decorrência da infiltração que está ocorrendo, que também foram feitos alguns vídeos, aonde acabou estourando tudo. E depois ela pretende retirar esse carpete e fazer a instalação de um piso, né? Não precisa de um portilhanado, piso comum. Só que esse trabalho tem que ser feito antes, tá certo? Provavelmente, aquela moldura, ela vai ter que ser retirada, tá? Retirar isso daqui e fazer uma nova camada. Essa parte de baixo, onde a água não atingiu, vocês podem observar que não tem nada, né? Deu um som louco. Ó, daqui para cima, aqui para cima, essa região já está toda condenada, tá certo? E outra coisa, ah, mas essa mancha, a gente pode passar algum produto e retirar, e se eu não puder retirar a massa, eu quero pintar por cima, o pessoal não vai resolver nada. Uma vez que essa parede, ela já sofreu com a infiltração, tudo que vocês fizerem aqui não vai resolver nada. Então, tem que retirar e fazer novo. Consertar primeiro o que está acontecendo lá e, possivelmente, fazer o reparo aí, o que vai ser feito aqui, tá bom? Então, infiltração, olha esse campo também aqui, vendo? Infiltração, além de ser um problema, né? Para as edificações, de modo geral, também é um problema de saúde. Imagina isso aqui fechado. Ela falou que quando entra aqui, ela espirra muito. E, de fato, tem um cheiro muito forte, né? Se a gente fechasse a veneziana aqui e não tiver espaço nenhum para a ventilação, isso, de certa forma, pode trazer consequências graves aí, tá? Para a saúde de qualquer pessoa que seja. Então, infelizmente, né? É uma situação que a gente não pode deixar acontecer. Vocês podem observar que é toda a região aqui, tá vendo? Tá certo? Então, como ela falou aí, para mim aí, já passou aqui algumas pessoas e algumas delas fizeram algum trabalho que até, de certa forma, amenizou, mas nunca resolveu o problema de vez, uma vez por todas. Jó, aí eu agora quero refazer porque eu já achei o problema, tá? Não é tampar buraco, trocar uma telha, nada disso. O problema é o telhado lá, que não tem caída e essa água, ela cai em cima da laje, ela retorna para cá. Essa região aqui, ó, nós temos aqui duas árvores grandes, está cheia de folha, ela cai, entope a boca dos condutores, a água sobe, faz o quê? E volta por cima. Então, são coisas que você tem que fazer manutenção, tá? Manutenção e está sempre fazendo, né? Com que isso funcione. Porque se você, muitas vezes, faz, constrói e deixa, se você não fizer manutenção, você pode ter problema aí. Então, infelizmente, muitas vezes, as pessoas deixam as coisas acontecerem, até por questão de comodismo mesmo, entendeu? Se acomoda, enfim. Beleza, gente? Bom, então esse é mais um vídeo para você que acompanha o canal. Mais uma informação para você. Se a sua casa estiver dessa forma aqui, ó, primeiro você conserte o problema lá, para depois você resolver aqui dentro. Valeu? Não adianta você passar a tinta por cima, não adianta você tentar limpar com água sanitária, nada disso. Se o reboco, ele foi atingido e ele está fofo, o negócio é você retirar e fazer de novo. Beleza? Um abraço, gente. Fui. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.